Bruna Gomes faz ritual original no dia de cada mês, vídeo. Bruna Gomes revelou aos seus seguidores do Instagram o ritual original que faz no primeiro dia do mês. A comentadora de O Triângulo, da TVI, filmou-se à porta de casa, com canela na palma das mãos, e mostrou tudo nas Insta-Historias. Nas imagens, Bruna Gomes diz a seguinte frase três vezes, quando esta canela e o superar, a prosperidade a que irá entrar. Veja aqui o vídeo. Bruna Gomes tem feito muito sucesso como comentadora de O Triângulo, na TVI. Mas prepara-se para abraçar um novo projeto. A Influenciadora Digital vai lançar esta terça-feira. Dia 2 de maio, o seu podcast, o PODBR, um programa em direto, com convidados e plateia. Diversificada entre portugueses e brasileiros. O PODBR será lançado na terça-feira, dia 02, e contará com uma plateia diversificada. O primeiro convidado vai ser o Bernardo, Sousa. O programa vai ser transmitido às 19h. No meu canal do Youtube vai ter um link para as pessoas assistirem também no meu Instagram, contou em exclusivo a nova gente.